Então salve, salve rapaziada! Começando mais um vlog aqui no canal pra vocês, sejam todos bem-vindos. Pra você que ainda não me conhece, eu me chamo Célio Júnior e esse aqui é meu canal Estilo K, demorou? Já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e vem com nós, começando mais um vídeo aí. Dá um salve! Bora, bora galera! Júniorzão tá na área aí. Tão meio sumido daqui, mas tamo na atira. Muito tempo que a Ana aparece no canal, mas tá de volta aí. E é isso aí. Tamo aí na correria, tem tempo nem pra aparecer no canal aqui. Eu acho que a gente nem mostrou pra galera aí o carro que tu comprou, né mano, o Golf? Pois é, né velho? No canal, não mostrou não, né? Eu não. Aí rapaziada, você veio. É isso aí mano, mas... Tinha uns dias aí que a gente não postava vídeo no canal, mas tamo voltando aí com a frequência de vídeo. E vamos meter marcha, né mano? Não pode desanimar, não pode parar. Vamos meter marcha. Aí ó, agora o homem tá aí de quê? De Golf. Vai tomando. Vai tomando. Era teu sonho, né mano, ter um Golf? Meu sonho ter um Golf. E conseguiu realizar agora. Golfão tá aí. Logo, logo tá nas 20. Desgrava aí, bora descer. Ai, ai. Aí. Mostrar pra vocês aqui o Golfão do moleque. Aí, vai tomando. Você tá doido, fio. Hoje o moleque tá aí de Golf. O sonho dele, mano, era ter um Golf desse aqui. O moleque conseguiu comprar, conseguiu realizar. E é isso aí. Deus vem abençoando, vem colocando a mão. E aí a gente vai metendo marcha. Não pode parar, não pode desanimar. Tu é doido, que ano que é esse Golfinho mesmo, mano? 2001. 2001? 2001? É o brabo, tá ligado? Só lançar as 20 agora e soltar o bicho no chão. Galera, seguinte, nós tá descendo ali agora, rapaziada, em Lusiânia. Vamos descer lá no Netinho. Tamo só esperando o Xepala chegar aqui, pra nós descer lá e buscar o Camaro. A gente levou o Camaro lá essa semana, pra colocar as rodas Aro 22 nele e dar aquela baixada, né? Tamo só esperando o Xepala chegar aqui, pra nós descer lá e buscar a joia. E é isso aí. Bora, acompanha o vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vem com nós. Quem vem correndo foi ele. Agulhado pra poder buscar o Camaro hoje, filho. Você tá doido. Olha a animação do homem. Aí, mano, vocês não estão entendendo, não, como é que o Camaro ficou, mano. Vocês vão ver, já já não vai mostrar pra vocês. Só abastecer o Golf aqui, pra nós descer lá e buscar a joia. O Camaro usou nas 22. O trem ficou doido, mano. Vocês vão ver. E é isso aí, rapaziada. Tamo descendo pra Lusiana lá, pra buscar o Camaro. E foi o seguinte, mano. O Xepala comprou as rodas aí, as 22, pra colocar no Camaro. E atrás, mano, deu certinho, velho. Não pegou nada, né, Xepala? Nada, nada. Só que aí na frente pegou e ficou pegando um pouco, pô. Na pinça ali, no prato em cima do amortecedor. Aí essa semana nós pegamos, desceu lá no netinho, levou o Camaro pra ele mexer, pra ficar no esquema. Mas já ligou hoje, falou que tava pronto pra nós ir buscar. Tamo descendo pra lá pra buscar a joinha. Vocês vão ver aí no vídeo. Isso aí é doido, mano. Tu viu a sorte, como é que ficou, gente? Vi. Mano, ficou doido, né? Da ideia? Tá bem bonito, né? Ah, meu marido. Que que é isso, filho? Esculacho. Não, e outra, pô. E o Camaro do bicho, ele é tipo um vermelho. Não é vermelho. O carro é laranjado, mano. De fábrica, tá ligado? Mas de noite o bicho parece que é vermelho, mano. Mas o carro é doido demais, mano. Vocês vão ver aí. Não vai mostrar no vídeo pra vocês. É isso aí, rapaziada. Acabamos de chegar aqui em Lusiana. Vou mostrar pra vocês algumas navezinhas que tá tendo aqui. Mano, tá ligado? Que o Netinho aqui, mano, é a fábrica dos sonhos, né? Dos rebaixados. Porque tu é doido, mano. Aí, pega a visão desse jetazão aí, ó. Aí tu é apaixonado, hein? Aí eu sou. Aí eu sou riado. Você tá riado dos quatro peneiros. Eu tenho riado com mulher. Aí. Nu. Você é louco, velho. Caralho, mano. Lindo, viu? Aí, pega. Aí, jetazão nas 20. Torado na A, certeza. Corsinho aqui. Baixinho também. Esse aqui você já conhece, hein? Aí, a joginha do Netinho. Cada dia é mais baixo esse carro, velho. Tu é doido, moço. Aí. Pega. Ele é baixo, viu, velho? Não tem jeito nenhum. Ave Maria. E o Camaro tá pronto ali. Eu vou mostrar pra vocês já já como é que o negócio ficou. Que vocês não tá acreditando. Aí. Um Audizinho aqui. A 4. É que vai fazer algum serviço nela aí, pelo jeito. E, mano, o Camaro, eu vou falar um trem pra você, velho. Que que é isso, velho? O negócio ficou esquisito demais, mano. Nossa Senhora, velho. Ei, Xepala. Tem pra ninguém não, viu, velho? O negócio ficou doido, velho. Tá maluco, velho. Ô, mas e aí? Tu achou que ficou do jeito que tu queria? Nossa, ficou melhor do que eu... Melhor do que eu pensei, velho. Passa um pretinelo aqui pra gente mostrar pra vocês aí, velho. Caralho, o negócio ficou lindo, viu, velho? Tu é doido. Mano, e de verdade mesmo, viu? O bagulho ficou sinistro, velho. Que que é isso, filho? E tu é doido. Então vai tomando. Aí. Ave Maria, pai. Pega. Comenta aí. Que que vocês acharam? Camaruzinho aí. Nas 22. Na fixa. Ô, não tem jeito não, né? Tinha cabuloso mesmo, velho. Botamos a missão na mão dele. Falou, ó. Coloca as 22 aí pra não pegar nada e baixar o carro. E no homem não fez. Aí. Tu é doido. E aí, Xepala. Ficou satisfeito? Demais, mano. Cê é louco. Ave Maria, velho. Cê tá doido. A missão foi grande. Dá ideia? Foi grande. Graças a Deus, tá aí. Aí. Gente que cês gostam. Aí, o baboubizão aí, filho. Cê tá doido, mano. Ele é lindo, viu, velho? Ave Maria. Pega. Quem ficou doido foi ele, viu? Mano. E eu dei um rolê nesse carro, velho. Esses dias. Pensa a força desse carro, mano. O bagulho é... Tu é doido. Mano, não tem nem palavra não, pô. O negócio é doido demais. E tipo aí, cês tão vendo no vídeo aí, ele meio que avermelhado, tá ligado? Mas ele é laranjado, mano. Na hora que bate só, o bicho fica laranjadão, cabuloso, tá ligado? E de fábrica, pô. Isso aqui é uma edição limitada aí do Camaro, tá ligado? De fábrica, no documento, ele é laranjado. Ele ficou gatinho, viu? Comenta aí. O que que cês acharam? Tu é doido. Eu gostei, viu, mano? Aí. Ave Maria. Caralho, o bagulho ficou doido, viu, velho? Ave Maria. Tá aí dentro aí, pô. Ele ficou gatinho, viu? Vamos ali fazer umas fotinhas dele ali agora, pra gente tá postando aí no Instagram. E se você não me segue no Instagram, primeiro link na descrição. Bora, segue aí. Mano, e o bichão é doido, viu, velho? Aqui. As luzinhas aqui de fábrica aqui, mano. O que eu acho doido nele é que o bichão aparece a velocidade bem ali, mano. Massa, velho. Tu é doido, filho. E ficou confortável, hein, velho? Pois é. Ó. Tu é doido, pô. Eita porra! Tu é doido, mano. Ele ficou gatinho, viu, velho? Mano. Tá maluco, velho. E aí? Comenta aí o que vocês acharam da joinha. Bamboubi, velho, agora ficou doido. Ave Maria, pai. Aí? A cena da joia. Pega. Quem tá quicando é ele também, viu? Quer conforto, compra um sofá, pai. Por que que é assim? Os moleque não tem dó, não, filho. É camara, é o que der. O importante é andar baixo. Aí? Tu é doido, filho. É nave, viu? Aqui é nave. Já pensou nós com um brinquedo desse aí? Maria. Me acostumaria fácil, viu? Ei! Ave Maria! O que é isso? Moça, a comemoração aí, ó, do Camaro, tá ligado? Hoje pode, agora é comemoração aí, ó, um já foi, e o outro tá aqui, ó, ave maria, Xande Avião tá online, JR Multimarcas tá online, LED Custom tá online, ave maria, aí você tá doido, ei, eu vou falar o trem de vocês, quem tá tocando hoje é o Camaro, aí, ó, online, tocando na distribuidora, hoje é o Camaro, tá tocando, aí, desci, hoje o Camarozão tá online, pai, ei, tamo só tomando um aqui de leve na distribuidora aí, comemorando aí a conquista aí do nosso mano Shepala, né, conseguiu colocar aí as 22 no Camaro, ficou doido pra caramba, e é isso aí, fazendo a cena, aí, tijetizão bravo do Clis tá aí também, tu é doido, esse carro dele sabe ser top, viu, mano? Tamo aí, online, online, esse aqui é meu copo, hein? Não, esse é o meu, não, sai fora, brinda aí, brinda aí, brinda aí, aí, ó, a felicidade é o carro rebaixado, porque não existe carro alto, tá ligado, existe o carro baixo, não existe carro B, existe carro alto, e quem tá quicando é o Camaro, quem quica agora é ele, só tinha com o ponto hoje, quica mais do que tudo, mas eu vou te falar, quem quer que quica, é nóis, quem quer sofá, compra um, compra um sofá, quer conforto, compra um sofá, meu parceiro, esqueça tudo, maravilhosa, ei, os caras já tá fazendo um projeto aí, hein, eu já tô bebendo, ó, o Clis já querendo fazer um projeto do Camaro, velho, ele quer não, ele quer não, ele vai fazer, que ele é obrigado, não vai fazer o Pix hoje, Eita porra, aí vamos trabalhar, porque a colete deu ruim, a colete deu ruim, aí, a colete deu ruim, ei, velho, não queria comer não, pô, olha aí, velho, dois lanches é um top, velho, olha aí, dois lanches, o cara trouxe, eu nem queria comer, velho, mas esse caralho, vou falar um treino pra vocês, a cara desse Camaro é doido demais, velho, olha aí, ave marinha, imagina nós, com o treiné, esse dia, Hã? A pessoa? Tu é doido. Esqueça tudo. Ei, tu é cabuloso, velho. Aí, já mandou for o lanche. Fá, poxa. Eu nem queria comer, eu nem comei, velho. Tu é cabuloso, hein, velho. Eu vou comer, pô. Eu vou comer, pô. Eu vou comer. Caralho, velho. Vocês veem o opalão aqui, velho. Eu vou ter que ir lá filmar. Tu é doido. Do outro lado da rua aqui no posto, velho. E nós tá na contenção, pivete. Ei, esse tá doido. Dá ideia? Vou mostrar pra vocês agora. Tive que vir filmar. Tive que vir filmar o opalão aí, velho. Cê tá doido, filho. Aí, vai tomando. Zero é ele, viu? Ó. Hã? É que ano, mano? É que ano? 80. 80? Tá à venda, viu? Tá à venda, viu? Quantos cê tá pedindo? 15? Aí. Barato. Vindo do jeito que tá, vale, viu? 6? 6 canecas? 4 cilindros. 4 cilindros aí, ó. É doido, mano. Vai tomando. Nossa, eu tive que sair de lá, pô. Pra ver se o pessoal fala aqui. Porque o bicho eu vou te falar, viu, filho? 15 mil. Deixa eu ver se é isso aí, ó. Aí. Aí. As placas longas, não. E aí, sério. Filma aqui, que é tudo. 15 mil, parceiro. Vai tomando. Olha o tanto que é zero. Aí. Novo, viu, chefe? Olha os bancos. Parabéns, meu parceiro. Tá lindo, viu? Somos todos. Tem a 5 rodigós. Tu é doido. Dá uma acelerada aí pra nós. Dá uma acelerada. Meu Deus do céu, você parou na hora certa, no lugar certo. Aí. O rapaz já devem ter nesse canal. E o bicho abastece pela placa. Eu nem sabia, velho. Ave Maria. Eita porra. Vai, vai, sai doido. Ave Maria. Bravo, viu? Bravo é ele. Meu irmão do céu. Eu não sei nem o que falar. Dois do céu. Boa, não é deitar. Lá que não caiu. Eita que caralho. 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 Eu sou um risquinho de carro. Eu não trago. Nasendo o que me ligou. Saudade, chorando, ninguém com ninguém. Esperando, confiei demais, me enganei. Se envolveu que tem a nada. Mas o cara... Espeça tudo. Espeça tudo. Ei. Roda. Roda esse nagli aí. Roda esse nagli aí. Não tem que tomar um debate. Roda. Debate que igual político. Você tá doido. Esqueça tudo. E não atende o celular. Se vocês querem curtir o canal top. Voltado ao som automotivo. Emuada. Tudo que envolve a mídia automotiva. Segue aqui, ó. Canal estilo car. Eu recomendo. Se inscreva. Canal top. Tá ligado? Esse é tudo. Ó o Gepalo lá aí na live. Na live tá com medo na alta. O bagulho tá bugando. Ei, dá um salve aí, ó. Vocês vão sair na live. Tá ligado? Chama no todo, família. Que é nóis, caralho. Bugando tudo. Não tem baralho que cara. Na cara. Virei. Me acordei. Nesse lugar. Me desculpa. Não tem baralho de congelar. Que já se resulta em mil. Amor pra esquecer. Embedir o ser. Se foi meu jeito.